Como promover a gestão feminina nas organizações? Os papéis de liderança feminina no local de trabalho evoluíram muito nos últimos anos, mas ainda há muito espaço para melhorias. Ainda bem que há muitas coisas que você pode fazer para equilibrar o gênero na sua empresa. Alguns estudos mostram que a composição ideal do quadro de colaboradores devem seguir a proporção do seu público-alvo. Ou seja, se o público consumidor é formado por 50% de mulheres, o ideal é que seu quadro de colaboradores reflita essa realidade. E isso inclui também os cargos de liderança. Muitas vezes você tem gerentes, supervisores, esse tipo de coisa na sua estrutura. Eu sou a Asya, e se você quer saber mais sobre a importância de promover as mulheres em cargos de gestão, no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas para o seu negócio. Vamos lá? Falar em liderança feminina também remete à ocupação de posições estratégicas pelas mulheres, seja no mundo das empresas ou seja na frente dos seus próprios empreendimentos, que é você, empreendedora, que está aqui comigo. Atualmente, as mulheres que têm acesso à educação formal estudam por mais tempo que os homens e têm mais facilidade para desenvolver um tipo de habilidade que se chamam soft skills e liderar pelo exemplo. Numa edição de 2020, o estudo Diversity Matters, da consultoria McKinsey, comprovou que organizações que possuem equipes executivas com equidade de gênero têm 14% mais chances de superar a performance dos concorrentes. Aquelas em que os funcionários percebem maior equalização entre as oportunidades para mulheres e homens possuem 93% de probabilidade de obter um desempenho financeiro superior ao da concorrência. Além dos ganhos financeiros, existe um ganho em gestão e produtividade das equipes. Antes de trazer qualidades mais comuns entre as líderes, vale lembrar que cada uma tem o seu perfil e particularidade. Por isso, não vai fazer sentido reforçar aqui estereótipos de que a liderança feminina é exercida com foco nas emoções, por exemplo, desconsiderando a parte racional, porque isso não seria verdade. Então vamos conferir 5 dicas que geralmente são potencializadas quando uma mulher assume uma equipe, departamento ou empresa. A primeira dica é tendência à corporação. Acostumadas a lidar com uma série de demandas ao mesmo tempo, as mulheres tendem a dividi-las, pedindo auxílio à equipe. Essa abertura favorece uma postura semelhante entre os liderados, que passam a compartilhar problemas e soluções, construindo soluções diferenciadas a partir dessa colaboração em equipe. A outra dica é maior flexibilização. Buscando equilibrar vida pessoal e profissional desde cedo, as mulheres compreendem a necessidade de flexibilizar e resolver os problemas do dia a dia. Por isso, tem vantagem na hora de enxergar respostas alternativas, modificar, contornar ou romper pradões e processos rígidos. Afinal, o mais importante é impulsionar o resultado através da excelência. A terceira dica é empatia. Quando o assunto é se colocar no lugar do outro, as mulheres se dão muito bem. Uma das razões pode ser pela sua sensibilidade, que confere a capacidade de perceber as dores e necessidades alheias, pensando em oportunidades para atendê-las. Outra dica é a maior desenvoltura no relacionamento interpessoal. Partindo muito da escuta ativa, a comunicação não violenta e flexibilidade, as mulheres conquistam a confiança do time e constroem relacionamentos de qualidade. Também é comum que tenham mais desenvoltura ao negociar com fornecedores, parceiros, investidores e clientes, o que se torna uma super vantagem competitiva nos seus negócios. E a última dica é o clima organizacional leve. As aberturas para feedback e ajuda-muta entre os funcionários proporcionam ambientes mais acolhedores, com um clima mais agradável e que auxiliam na retenção de talentos, ou seja, na manutenção dos seus funcionários na empresa. Isso ocorre porque, em geral, as mulheres adotam tipos de lideranças menos autoritárias, deixando de lado a agressividade para priorizar a harmonia e produtividade no ambiente de trabalho. Então é isso, mulherada que me acompanhou aqui nesse vídeo. Eu espero que mais do que acreditar que é justo termos equidade entre homens e mulheres em cargos de liderança, que pessoas entendam que os ganhos reais que esse equilíbrio traz para uma empresa, seja ela pequena ou grande. Não se esqueça de fazer parte da Comunidade de Mulheres Empreendedoras. O link está aqui na descrição do vídeo para que você acompanhe todos os conteúdos exclusivos que toda semana a gente coloca aqui para você. Eu te espero na comunidade. Até mais!